Aqui ó, eu vou ligar, vou ligar o motor pra vocês verem, tô testando o compressor, vou ligar ele, vai bala, ó lá, dá uma olhada, subiu, subiu, aí ele parou, ó lá o que acontece, agora ele vai voltando sozinho, ó, tá vazando, tá vendo gente? Compressor variado, ó lá, tá voltando sozinho, não tem compressão, tem hora que ele volta sozinho, vou de novo, vou desligar aqui, ó lá, não segura, tá vendo gente? Tomada tá aqui na minha mão, ó, é pra ele parar lá, não para, tá com vazamento lá dentro do compressor, ó, vai pra baixo. Ó lá, tá vendo? Não para, tá vazando a compressão. Vou ligar novamente aqui, ó, vou ligar novamente, ó, ligar novamente. Agora ele já não parte, ó lá, tá funcionando. Ó, tá funcionando, a amperagem já aumentou, e não vai, olha lá, não vai. Certo? Então é isso aí, ele tá vazando, tá vazando, e ele retorna, e tem hora que não bomba nada. E quando o bomba aqui, ele sobe, aí ele vaza, ele não para. Beleza? É isso aí.